Olha só, vamos para a nossa atração, Thaís? Bora! Porque direto aqui do nosso palco, agora a gente vai trazer uma apresentação impressionante para vocês aí de casa, porque a gente vai receber um casal de artistas. Eles fazem inúmeros tecidos, inúmeros, inúmeros, números de tecidos aéreos, viu? É aéreos em tecido e lira. Eles são profissionais de áreas completamente distintas, mas eles se conheceram e se uniram através desse amor pela arte e hoje eles vão se apresentar aqui no palco do nosso Quarta Show. Sejam bem-vindos, do aéreo, a Patrícia Bordô e o Daniel Sanches! Bem-vindos! Tchau! 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 Fácil, hein, Thaís? Não é fácil, não, hein? Pode aplaudir mais a Patrícia Bordô e o Daniel Sanches. Eu quero demais agradecê-los. Vem mais um pouquinho para cá. Vocês já estiveram aqui no nosso programa. Não me lembro há quantos meses atrás. Já tem quase um ano. O microfone está ligado? Deixa eu ver. É que a Michelle está começando agora, tá? Ela vai para a banheira hoje. Ela vai para a banheira hoje. Estou brincando. Olha, eu fico sempre impressionado quando vem esse número aqui com a força que vocês têm que ter no corpo inteiro, né? É uma musculatura, trabalha a musculatura inteira do corpo. É, o corpo inteiro. O tecido, a lira, o circo em geral, né? Mas a gente, às vezes a pessoa acha que é só flexibilidade, mas é força e é força no corpo inteiro, consciência corporal, memória, resistência. Nossa, memória para lembrar a ordem, memória para lembrar a ordem. Memória, né? Porque é uma coreografia, né? Exatamente. Há quanto tempo já vocês treinam, estão juntos? Juntos desde o final de 2021. Certo. A gente começou a treinar portagem, que é essa modalidade, né? Como é que fala? Tecido acrobático. E a gente faz duo, que são duas pessoas no mesmo aparelho. Então, é portagem. Portagem. Então, a gente chama de duo de portagem no tecido acrobático. Ah, entendi. Agora, eu me lembro, Patrícia, que quando você esteve aqui, você estava iniciando um tratamento, né? E eu fiquei muito feliz quando eu recebi a pauta, que eu vi que hoje você já está praticamente curada, né? Graças a Deus. E o tecido aéreo te ajudou muito ao longo desse tratamento. Eu queria que você relatasse essa sua experiência. Eu comecei a ter sido há quase nove anos atrás. Certo. E ele sempre teve uma importância muito grande na minha vida. Mas acho que nem eu sabia a importância que ele ia tomar depois de um determinado momento da minha vida. Então, a gente começou a fazer a portagem no final de 2021. Pouco tempo depois, eu descobri o câncer. Fiz o tratamento e era uma época que eu achei que eu não fosse conseguir fazer nada por conta da quimioterapia. A gente passa muito mal. De ter força também, né? De ter força. Porque, principalmente no início, os quatro primeiros ciclos são muito pesados. Então, é uma semana como se você estivesse com uma infecção alimentar. Você não consegue fazer nada, comer direito. Então, você fica sem energia, sem força. E aí, eu ficava uma semana bem. Na semana que eu estava bem, eu ia treinar. E aí, depois que eu passei para a segunda parte, eu não tinha praticamente efeito colateral. Então, eu saia da quimioterapia e treinava no mesmo dia. Direto. Olha só. De onde você acha que... Pois não, pois não. Ela, inclusive, na nossa apresentação aqui, ela tinha cortado o cabelo curtinho. Me lembra. Porque ela ficou com medo de perder. Já estava caindo muito num ponto que não dava para ficar nem preso, nem solto. Certo. E eu falei, imagina o Rogerinho falando comigo. Aí, eu faço assim para tirar do rosto, sai um tufo de cabelo. Ele vai ficar desesperado sem entender nada. Aí, eu cortei o cabelo curtinho um dia antes. Certo. A gente veio e se apresentou. Quando eu dormi no dia seguinte que eu acordei, não tinha mais cabelo atrás. Só tinha cabelo em cima. E aí, no dia seguinte, eu raspei e ele raspou também. A gente raspou a cabeça junto. E para se apresentarem aqui? Não, a gente raspou a cabeça porque caiu tudo. Sim, sim, sim. E aí, ela ficou sem cabelo. E aí, quando ela me mandou a foto sem cabelo aqui, eu falei, quer saber de uma coisa? Peguei a máquina, raspei muito. Fou junto nessa, né? Isso é que é companheirismo, né? É isso. Aliás, essa apresentação de vocês depende muito desse companheirismo, né? Total. Essa troca é muito importante. A confiança, acima de tudo. Confiança, sincronia, amizade, gosto. A gente é fanático pelo que a gente faz. É isso. E um com o outro, então, a gente vai para o céu e volta várias vezes no treino. A gente pula igual criança no treino. Ai, que maravilha, viu? Olha, parabéns. Obrigado por você, Patrícia, compartilhar essa sua experiência com a gente, né? E ver o quanto é importante, né? Muitas pessoas hoje passando pelo mesmo que você, né? Passou em tratamento. Então, tem que buscar, né? Tem que ter essa válvula de escape aí para você superar, né? É, a atividade física em si já é bom para o paciente oncológico, por uma questão de saúde no geral, ajuda a eliminar as toxinas da quimioterapia e tal. E é bom para a saúde de todo mundo, né? Mas quando você está fazendo um tratamento quimioterápico mais ainda. E tem a parte lúdica, a parte de... Eu falo para ele assim, me ajudou muito a não desistir, porque se eu desistisse não era só por mim, era pela gente. Então, me deu mais força ainda para continuar fazendo o que a gente fazia. E a gente viveu momentos incríveis e coisas incríveis que a gente nunca imaginou passar durante o tratamento, que foi a parte mais pesada, né? É, e eu imagino que essa atividade, você encontra forças onde você nem imagina, né? Que o nosso corpo tem e também, da mesma forma, durante esse período aí, você também encontrou essas forças. Parabéns, viu? Parabéns. A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigada. Nós estamos passando os contatos de vocês, pessoal seguir acompanhar, quem quiser contratar. E eu sei que vocês prepararam mais um número para a gente, né? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, a gente volta. Vamos chamá-los de novo aqui ao nosso palco, Thaís? Porque hoje nós estamos aqui recebendo, né? A Patrícia Bordô e o Daniel Sanches, que vão trazer aqui o Duo Aéreo ao vivo no nosso palco do Quarta Show! A Patrícia Bordô e o Daniel Sanches, que é muito importante! A Patrícia Bordô e o Daniel Sanches, que são jovens alemão? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL